É feliz contar com a história que eu gosto de contar dinheiro Dinheiro Eu lanço, tô com pd-colle e geral sabe que isso não é segredo Fuse no óleo, ela me olha Se tu for maluco, tu bate de frente Por amor não implora, eu até te provo Que eu quero ser sozinho pra sempre Nada vai fazer minha mente Favelado com ouro no dente A meta é fazer cifrão Com elas é sem coração E que idadinho o bicho sou Ando descalço pelo amor Mas tu também pode me ver Na minha BMD, com bancos de cor Me subestima, porque eu sou novo Não vai achar que nós é boas Já tô muito tempo botando pra ela Que foi o fulho roé Até hoje não esquece Na base ela desce Pé de tapa, ela é uma preta rara Diz que ficou viciada Igual eu, não vale nada Vários traíram minha confiança Pra esses aí, não dou importância Da falsidade eu quero distância E se quiser que a louca, a bala conta Deixa eles contar história Que eu gosto de contar dinheiro Dinheiro Eu lanço, eu tô com o PECOL E geral sabe que isso não é segredo Segredo Me sinto tão bem Já te falei que eu não quero estresse É que cada um tem O cabelinho que merece E o tempo não para Ninguém me para O comentário é que eu Fui feito pela NASA E hoje tô me contratar O meu cachê você paga Mas fique sabendo Que nada é de graça E ela adora me amar Minha cara de retrata Disse que sonhou comigo E a cor deu uma olhada Safada Virei referência no galo Pavãozinho Paval Tô ganhando o mundo Sem tirar o meu pé do chão Não paro de cantar Nem quando o saldo da conta Bateu um bilhão Menor controle emoção Que nó não é brincadeira não Deixa eles contar história Que eu gosto de contar dinheiro Dinheiro Eu lanço, eu tô com o PECOL E geral sabe que isso não é segredo Segredo Deixa eles contar história Que eu gosto de contar dinheiro Dinheiro Eu lanço, eu tô com o PECOL E geral sabe que isso não é segredo Me sinto tão bem